Márcio, aqui tem o doble poda, me explica um pouco por que? Consiste em passar do momento mais úmido para a colheita para um momento mais seco. Então nós fazemos duas podas. A primeira poda é feita em agosto, onde nós retiramos todos os cachos. A segunda, e conduzimos a planta até janeiro como se ela tivesse cacho, mas sem nenhum. E isso ela continua armazenando energia, armazenando tudo isso. Final de janeiro, começo de fevereiro, nós fazemos a nova poda, onde nesse momento nós deixamos que, e vem muita chuva nesse momento, e nós deixamos que os cachos venham, para que quando chegue em junho e julho o nosso inverno, nós consigamos produzir uvas de qualidade. Dias ensolarados, dias lindos, ensolarados, calor, produz o açúcar, a noite é fria, o dia é quente, amplitude térmica, provoca aroma. Isso faz com que o nosso vinho desidrate, a planta desidrate, e faça com que produzamos vinhos com uma grande quantidade de sólidos solúveis e açúcar. Então nós conseguimos, sem problema nenhum de doença, sem problema nenhum de água, que pode trazer tudo para trás, conseguir produzir bons produtos, bons vinhos. Excelente. E essa amplitude térmica, como seria a temperatura durante o dia, nessa época e na noite? Esses últimos dias, a nossa amplitude térmica está de 5 a 8 graus durante a madrugada, e 22, 23 graus durante o dia. Nós estamos falando de uma amplitude térmica muito mais, quase praticamente 10 graus, é muita coisa. Perfeito. E por todo tipo de variedade de uva? Todo tipo de... não são todas as variedades de uva que suportam a dupla poda, mas as que tem aqui, todas estão se dando muito bem com isso. Ok. E que variedade de uva funciona bem com esse sistema? Quem começou para valer mesmo foi Syrah e Sauvignon Blanc. Só que hoje nós já temos Viognier, que também se adaptou muito bem, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E nós estamos vendo que a Pinot Noir também aceita a dupla poda, e nós vamos começar a fazer poda invertida em Pinot Noir também. Perfeito. E nós contamos um pouco sobre o suelo que tem aqui, as condições? Aqui é um braço da Serra da Mantiqueira. É um solo mais novo do que o da Serra da Mantiqueira. Ele é granítico, é um pantossolo, né? Ele é bem parecido com o latossolo, mas é pantossolo pela idade do terreno. Embaixo existe uma camada bem grossa, uma laje de pedra, que faz com que a água seja bem drenada, e tenhamos, em termos de temperatura, um pouco mais quente do que os outros solos, onde existem outros projetos de uva aqui no Sudeste Brasileiro. Excelente. Obrigada.